A língua inglesa, um instrumento para uns, um problema para outros. Línguas presas, um vírus silencioso que ataca quando menos se espera e quando mais precisamos. E que pode ter efeitos secundários, devastadores. Eu avisei. Não deixe que lhe faltem as palavras. Trate o seu inglês no Wall Street Institute. Língua 88 20 40 20 ou vá a linguaexpresso.com.